AIT AIT JUGA AIT 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 AAS Filha da puta de food? Por que que não foi mano? Não sei Que 20 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela Ski no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tive é Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, hi-lo. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Zaganage, First of Souls e muito mais. Caste novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadizot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não fui ler o comentário, caralho, meu irmão. Juggernaut, vá se foder, vá se foder. Não, não. 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 Caralho, eu fui ler os... Mas eu... Ah! 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 Não! Por quê, meu Deus? O que eu faço, bicho? Ah, o Aká tá atrasado. Pera. Chegou. Aqui é só o quê? Faz o pai? Nossa, como vocês são... Ah! Meu Deus! Senhor da glória! Ah, Deus! O que foi que eu fiz pra merecer isso, senhor? Ah! O safe, cara! Já falei! Você não sabe ficar parado? Você não consegue ficar parado? Não, você não foi pro safe. Ai! Bate full de su... Royal Outfit. Para pegar a Adam Base, você precisa ter 15.000 Silver Token e 12.500 Golden Token. Para pegar a Adam 1, você precisa ter 7.500 Silver Token e 6.250 Golden Token. Para pegar a Adam 2, a mesma coisa. Você precisa ter 7.500 Silver Token e 6.250 Golden Token. Dizem os pendejos. Irobe. Paral, não sei. Negra. O que? O que? O que tu fez? Eu morri! O botão lurou meio cedo da lado ali não Você? Por que que você lurou? Me derrubaram aqui! Morreu, morreu Carai Na praia, ano novo, deve ser Pior ainda Eu vou cair! Mas mano! Ah, eu achei que eu tava de o tamo, eu bati o tamo e não saiu Eu não vi, mano! Eu vi, eu fui dar umas restes aqui, acho que eu não vi Não sei por baixo aí Perdão A food não saiu mano A food não saiu mano Oh Oh Baby! Chama Chama Fibrei Fibrei Oh Man! Amanhã 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 ela vai tentar o tier 3, irmão Caralho, velho, que doideiro Tá dando muito bom, velho Tá dando muito bom, mano Temos dois tier 2 Temos dois tier 2 agora, velho He he, man Oh, man Oh, man Oh, dude Pra quem não fez Tem que pegar aqui, né Tem que pegar o tower Aonde? O que? Pula fora, que tá na sala E depois você pula fora Ah, depois pula fora Depois pula fora Depois pula fora? Boa, vinho, hein E aí? Boa 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 Temos campeão azul, pô A few moments later Pula pra vinho O que é que você trofou, Trotter? O que é que você trofou, Trotter? O que é que você trofou, Trotter? Acho que você vai bater uma fudida na hora que você trofou, né? Não, eu não tenho R$900,00 só Fudida Ah! Ah! Olha só! Olha a minha live! Olha a live! Olha a live! Meu amor! Puta que pariu! Como será que eu posso fazer? Para abrir, eu vou esconder a minha tela aqui e eu vou abrir e vou deixar vocês verem e vou ver a reação do chat. Pode ser? Vamos ver... Então, ó... Não estou vendo o que vai aparecer. Tô com a mão na frente aqui Bora, hein? 3, 2, 1 Nu! Eu só li nu! Vamo ver... Vamo ver... Que isso! Ah... Mano... Se liga! Vamo ver... Caroli Bose... É... O pessoal do Casal Tibiano pediu pra te entregar esse Love Elixir como agradecimento por todo o seu suporte. Amor! Tchau! 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 Tchau!